Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O técnico Luiz Castro elogiou a estreia de Gustavo Sauer, novo camisa 10, na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Brasília pela Copa do Brasil. O reforço chegou na segunda-feira, fez apenas dois treinos, e atuou os 90 minutos. E deu assistência para o segundo gol, de Canu. Já disse que esteve bem. Nós, hoje no meio defensivo, estivemos a jogar com bola num 4, 2, 3, 1, e depois. No momento ofensivo dávamos largura máxima com Saravia e Diego, e depois Vitor na segunda parte. Nesse movimento, o Sauer vinha para dentro, ele vinha a fazer a posição 10 nas costas do nosso 9, e ficava com os volantes a fazer um quadrado com os dois homens da frente. Trabalhamos em 3, 2, 5. Portanto, o Sauer era um jogador que vinha defender com 4, 2, 3, 1 nesses três do lado direito. E depois partíamos para o ataque e vinha se juntar. Veio a se desgastar. É uma situação nova para ele e para outros jogadores também. Em alguns momentos corremos muito, mas corremos errado, afirmou Castro, em declarações reproduzidas pelo GE. Apesar da grande atuação e do placar elástico, com direito a três bolas na trave, o técnico do Botafogo enxergou pontos a serem ajustados. Nós não podemos, em função daquilo que está a acontecer, de pior ou de bom, abandonar o nosso caminho. Nosso caminho é ser fiéis aos princípios ofensivos, defensivos e transições para a equipe em bolas paradas. Em determinados momentos do jogo, nós estávamos a levar o jogo para o caos por uma solução bem simples. Quando, na primeira parte, ultrapassávamos a primeira barreira de pressão do adversário, nós passávamos de forma desenfreada e com velocidade máxima para a baliza, e terminávamos a jogada em 3, 4 segundos. É impossível ter um controle de jogo com atitudes destas perante o jogo, e elas acontecerem. Se o jogo pedir isso, de forma constante é impossível. Quero que a equipe tenha a intensidade que o jogo pede, explicou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.